Música Apresados estudantes, nós estamos aqui em mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre a unidade 4, processos administrativos. Como toda organização, ela precisa ter esses 4 processos administrativos que é básico. Que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. São esses 4 processos muito simples que, na verdade, ele tem muito efeito se praticado de forma correta. Então, acontece que muitas organizações, elas sabem disso, sabem que tem que ter essas 4 fases, esses 4 processos, mas não executa direito. E aí, então, o resultado administrativo da organização, ele não dá certo simplesmente porque não seguiu esses 4 passos. E nós vamos ver, então, nessa unidade, o que são esses 4 pontos, com um pouco mais de detalhe. Eu tenho aqui um planejamento da Polícia Militar de Minas Gerais, onde nós temos os 3 níveis da organização. O nível operacional, o tático e o estratégico. Da mesma forma com que a organização precisa de ter um planejamento total, que é o planejamento das decisões estratégicas lá do comando geral, em nível de direção geral da organização, nós também precisamos ter os objetivos e as metas estabelecidas em cada nível. Por exemplo, no nível gerencial ou tático, nós precisamos ter também os planejamentos e os objetivos e metas a serem alcançados em cada um desses níveis. Reparem vocês que nós temos aqui um comando geral da Polícia Militar e, logo abaixo, nós temos as regiões de Polícia Militar, onde cada região tem os seus próprios planejamentos, de acordo com a sua necessidade local. E temos também, a Polícia Militar tem também a diretoria de apoio administrativo logístico para cada região dessas. E no nível operacional, que é o nível onde os trabalhos são executados, Nós temos as unidades de execução operacional, as companhias de batalhões independentes, como atividade FIM, que é o FIM para que a Polícia Militar serve. E também nós temos toda uma atividade MEIO, que são as atividades de suporte, que fazem com que dão apoio a essas atividades FIM, o Centro de Apoio, de Ajudância Geral. E essas são as decisões também operacionais. Então, percebam vocês que o planejamento não é algo apenas algo grande, algo que tem que ser feito lá no nível estratégico da empresa, no topo da organização, mas em cada nível da organização, nós temos também o planejamento, os objetivos e as metas. Só que cada vez que você vai caindo no nível hierárquico da organização, esse planejamento vai ficando cada vez mais concreto, com ações objetivas aqui para baixo. Organizar significa você distribuir o seu trabalho, você conseguir fazer a divisão do trabalho, analisar os seus objetivos que foram estabelecidos no planejamento, dividir esse trabalho e você vai definir as responsabilidades e a autoridade de cada um. você vai agora esmiuçar o que foi planejado e vai organizar, vai preparar de tal forma que esses objetivos sejam alcançados. E com isso você vai fazer o desenho da estrutura organizacional, porque aqui você já sabe quem vai fazer o que e quem vai ter a autoridade para comandar aquela atividade. Então, a organização é você preparar a organização para efetuar a atividade que foi planejada. A direção, a liderança, existem duas formas de nós definirmos a liderança. Existe a liderança orientada para tarefas e existe a liderança orientada para as pessoas. Interessante que quando você faz a orientação para as tarefas, você está preocupado, muito preocupado nas tarefas e as pessoas ficam em segundo plano. Então, aquelas empresas onde você é muito cobrado, você tem prazos rígidos e não se tolera nenhum tipo de atraso, nenhum tipo de erros, eles estão muito focados nas tarefas e desprezam um pouco essa questão das pessoas. E, pelo contrário, quando a gente tem a orientação para as pessoas, as pessoas vêm em primeiro lugar e a tarefa por elas realizadas, eles vão focar as pessoas, dar um certo conforto para as pessoas realizarem as suas tarefas. Então, veja bem que quando você foca numa orientação ou em outra, a mentalidade da empresa muda tudo. Por exemplo, todos falam que o Google, por exemplo, é estritamente orientado nas pessoas. Eles dão conforto para que as pessoas produzam inovação e ali eles se sintam bem para produzir. Por outro lado, numa firma tipo uma montadora de carros, você é estritamente orientada nas tarefas em que a produção é um atrás do outro e não pode se perder nenhum minuto sequer, porque um minuto parado na linha de produção custa muito dinheiro. Então, com base nessa divisão, nós temos esses quadrantes aqui, onde nós temos uma estrutura de orientação para tarefas alta ou baixa e uma estrutura de orientação para as pessoas, para o empregado de alto e baixo também. Deixa eu explicar. Quando a orientação para a tarefa é baixa e quando a orientação para os empregados é baixa, então, quando os dois são baixos, o líder se retrai a um papel passivo de permitir aquilo que bem entende as pessoas e as tarefas. Ninguém manda em nada. E a baixa orientação para a tarefa e empregados faz com que a situação tente se resolver por si própria. Não é esse quadrante em que nós queremos atuar. Da mesma forma, quando a gente atua bastante para as tarefas, uma alta orientação para a tarefa e uma baixa orientação para os empregados, o líder, ele devota a atenção mais forte para a obtenção do trabalho e os aspectos pessoais são estritamente secundários. É aquilo que eu tinha falado anteriormente. As pessoas são secundários e a tarefa acaba sendo algo muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quando nós temos uma orientação para o empregado para as pessoas altas e uma orientação para as tarefas baixas, então, o líder, ele se esforça para promover a harmonia e a satisfação das necessidades sociais do grupo. Então, o líder está mais interessado em como é que estamos os nossos colaboradores, como é que nós estamos em termos de relacionamentos. E a tarefa acaba se deixando um pouco de segundo plano. Que também, eu acredito que esses três quadrantes não são os quadrantes ideais de trabalho. O bom é que houvesse um equilíbrio, onde a orientação para a tarefa é alta e a orientação para as pessoas também é alta. Aqui, nesse caso, o líder se esforça para alcançar um balanço produtivo entre a obtenção do trabalho feito e a manutenção de um grupo coeso e amigável de trabalho. Então, nós estamos falando de planejar, organizar, agora dirigir. Como é que, então, um líder, ele precisa dirigir a organização? Se possível, dentro desse quadrante de alta orientação para as pessoas e também alta orientação para a tarefa. E, finalmente, na execução e controle, nós temos esses três passos a seguir para a gente conseguir controlar uma tarefa que nós estamos fazendo. A primeira coisa é definir o padrão que eu quero. Primeiro, você precisa definir qual é o padrão que você aceita como sendo bom ou ótimo e você define esse padrão para usar ela como parâmetro de comparação. Por exemplo, eu quero aumentar o nível de satisfação dos clientes. Qual que é o padrão? Então, a gente define esse padrão e, para nós executarmos, fazermos esse controle, nós temos que verificar se aquele trabalho que foi executado, ele está ou não de acordo com o que preconizamos no início na definição de padrões. Então, nós precisamos recolher as informações. Essas informações, nós acumulamos essas informações, nós analisamos essas informações e, finalmente, nós vamos comparar e, se houver alguma discrepância entre o que nós planejamos no padrão e na padronização daquele serviço e naquilo que foi executado, a pergunta que fica é É preciso melhorar? Onde que eu preciso melhorar? Então, através dessas três etapas, eu consigo fazer aquilo que nós chamamos de feedback. Eu tenho, então, o planejamento, a organização, a liderança, a direção e o controle, checando para ver se tudo aquilo que foi executado foi feito de uma forma correta entre todas essas quatro etapas do processo administrativo. Então, com isso, a gente consegue fechar essas quatro etapas, que são muito simples, mas que muitas das organizações não fazem. E aquilo que faz bem feito, com certeza, vai ter um resultado muito significativo. Então, todo administrador precisa estar muito atento a essas quatro etapas dos processos administrativos, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. Terminando, então, essa videoaula, eu gostaria de dar uma boa continuidade para nós e até a próxima videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho